Olha pessoal, deve ser enterrado amanhã cedo o corpo da mulher que foi morta pelo ex-marido em Rio Preto. A Delegacia de Defesa da Mulher está investigando o caso registrado aí no fim de semana. Até o momento, o suspeito não foi encontrado. Ivanilda não entende como o ex-cunhado foi capaz de atirar na irmã. Ela conta que os dois estavam separados há dois meses, mas que durante a relação nunca existiram episódios de violência. Simplesmente eu acho que ele não aceitou a separação e não aceitou talvez que ela arrumasse outra pessoa. E aí ele fez isso. No velório realizado na casa onde Osane Pereira de Souza morava, tristeza e angústia. Foi aqui que o mecânico de 34 anos atirou duas vezes e matou a ex-mulher. A mãe dela e a filha do casal de 5 anos estavam em casa. Nossa família é muito unida, a gente, todo mundo sabe aqui, todo mundo. A gente não faz nada um separado do outro, é todo mundo junto. Acabou com a nossa família. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com este caso já são seis mulheres assassinadas só este ano em Rio Preto. Em todo o interior paulista, de janeiro a junho de 2018, já são 32. Segundo a delegada de defesa da mulher, na maioria das ocorrências, a violência vai aumentando. Não é um episódio isolado. Por isso, fica o conselho. Denunciar é o melhor caminho, porque a gente sempre orienta que a violência contra a mulher é crescente. A violência se inicia com ofensas verbais, passa para as ameaças, agressão física e pode culminar em morte, como este caso.